Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais informações do Vila Nova pra você. E nesse vídeo vamos conferir os destaques do Vila Nova na vitória de virada frente a Chapecoense. Mas antes eu peço a você, alô torcedor do Tigre, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal Roberto Kodama eu sempre trago informações quentíssimas do Vila Nova pra você. O primeiro destaque foi o zagueiro Rafael Donato. Muito seguro na zaga mostrou personalidade e oportunismo. Em cobrança de escanteio aos 37 minutos do primeiro tempo, o zagueiro Rafael Donato subiu mais alto do que a defesa e cabeceou para o fundo das redes, levando o jogo para o intervalo com igualdade no placar. O segundo destaque foi o atacante Caio Nunes. Mostrando muita categoria, foi o atacante mais perigoso do Tigre. Após William Poppe acertar a trave em ataque da Chapecoense, o Tigre foi o ataque e virou o jogo com Caio Nunes. O atacante recebeu bola em profundidade, escapou da marcação e bateu para o gol sem chances de defesa para Saulo. Está aí, estes foram os destaques do Vila Nova na boa vitória de virada sobre a Chapecoense por 2x1. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, alô torcedor do Tigre, te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal Roberto Kodama eu sempre trago notícias quentíssimas do Vila Nova pra você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.